Toma essa! Gente, dá uma olhada ali. Cara do ensino médio mais forte do mundo, venha lutar comigo! Eu sou o Baki, Hama. Sinceramente, ele é bem menor do que eu esperava. Alguém que é o mais forte do mundo. Você vai usar isso aí? Eu acho que... Foi a primeira vez na minha vida que eu vi músculos de verdade. O Baki se transformou no melhor do mundo. Eu não vou me segurar contra você. Contra um garoto do fundamental? Esse cara não tá brincando. Ele só pode tá zoando. É o melhor do mundo. Só tô fingindo. Achei que ele fosse rir. Garia leve comigo. Eu estava errado! Você sabe nada? Ah, que eu sei um pouco. O mundo desapareceu diante dos meus olhos. O meu maior... Tioque! A qual é? É raso. Pela primeira vez nos meus 12 anos de vida. Desde o dia que nasci. Agora em diante. Somos amigos. Tive consciência de que eu era um homem. Tive consciência de que eu era um homem 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 que